2020, ai que bom, governo Bolsonaro, muitas piadas. Quanto tempo falta pra acabar? Dois meses? Quanto já foi? Quanto tempo tem esse governo? Dez anos? Quanto tempo faz? Gente, que loucura, né? O vídeo do Alvim que ele postou era igualzinho um vídeo do assessor nazista, do Goebbels, não sei se vocês sabem, né? Igualzinho, música, ele falou a mesma frase que é nossa cultura, será isso ou não, será nada. Achei estranho, né? A mesma coisa que se eu fizesse um vídeo assim sei lá, inspirado na Xuxa e falar que não é Xuxa, já pensou? Esse ano, o Diário Semanal promete pintar um arco-íris de alegria na cara do povo. Sim, em 2020, tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Em 2020, esse programa será Hilary, Hilary, Hilário e... Ou não será nada. Aí como assim falam que esse vídeo é da Xuxa? Claro que não, gente. Não tem nada a ver. Eu achei uma maluquice. Esse vídeo do Roberto Alvim. E eu não sou adepto do Xuxismo, gente. Bem-vindos ao primeiro Diário Semanal inédito de 2020. Estamos muito felizes de estar aqui mais um ano junto com vocês. Apoia esse programa. Se você não puder apoiar, a gente tem nosso programa aqui pra você ser nosso sócio e ter vários benefícios. A pessoa fala, mas eu não tenho 10 reais, não tenho 14 reais. Então, coloca esse vídeo no seu post, divulga a gente no Facebook. Eu estou em cartaz em São Paulo, com um milhão de anos em uma hora. Vem me assistir. O link tá aí se você morar em São Paulo e também quiser fazer um open mic aqui no Diário Semanal. Vamos começar? A atriz Regina Duarte foi convidada pra ser Ministra da Cultura. Por enquanto, ela aceitou uma fase de testes. Todo mundo sabe, a Regina é a namoradinha do Brasil. E ela disse agora que tá noivando com o presidente Jair Bolsonaro. Uma curiosidade, ela não fazia um papel de vilã desde que ela fez a viúva por cima em Oxenteiro. Tem gente torcendo pra ela ficar viúva de novo. O Zé de Abreu, que é um ator muito petista, postou um testão. Tá cuspindo fogo por causa da indicação. Mas é bem normal ele cuspir mesmo. É coisa dele. Faz sentido, porque se você pensar, mas de onde tiraram essa indicação? Faz sentido. Não tem dinheiro nenhum pro Ministério da Cultura. Então chama logo a Rainha da Sucata. Só ia ficar ruim mesmo se o Bolsonaro chamasse a Renata Sorrá. Que daí ia sair o Nase pra entrar a Nase. Pra falar desse assunto, a gente conseguiu uma brecha na agenda dela. Ela é uma atriz, ela é famosa. Todo o Brasil conhece ela. Aqui tá ela, Regina Duarte. Olá povo, olá meu público. Prazer estar aqui, mas agora não é mais Regina Duarte, é Regina da Arte. Que mudança, hein Regina? Mudou tudo nessa vida, hein? Pois é. E olha, bomba pra vocês, hein? Eu falo pra qual câmera é essa aqui? Eu sempre fiz protagonista. É a primeira vez na minha carreira que farei uma secretária. Mas foi um presente, viu? Um presente do autor. Eu estou animadíssima e honradíssima, viu? Porque provavelmente ela não terá muitas falas, então eu não terei dificuldade para decorá-las. E por que você aceitou ser ministra ou secretária de cultura desse governo, Regina? Bruno, eu só aceitei para dar continuidade ao brilhante trabalho do antigo secretário. Que foi demitido para fazer um discurso nazista. Então, só se eu ficar calada já é lucro. Obrigada, meu público. Ou, eu posso continuar usando, vou revelar para vocês aqui, hein? Esse ponto eletrônico. O ponto eletrônico? Olha aqui. Gente, é invisível quase. Eu peguei aqui. Que loucura. Vocês estão vendo? Dá para focar aqui? Não dá para ver, é muito pequeno. Então, Fabrício. Fabrício fica ali na primeira fila. Dá oi para o pessoal, Fabrício. Oi. Querido, está comigo há 30 anos. Ele fala tudo o que eu tenho que dizer. Ele fala e eu repito. 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 Regina, pare de repetir o que eu digo. Regina, repito. Me confundi um pouco. Vamos continuar? Vamos. A Globo, ela emitiu um comunicado no Jornal Nacional, dizendo que se você aceitar, vai encerrar um contrato de mais de 50 anos com a emissora. Um aviso prévio no Jornal Nacional. Quem tem isso, né? Imagina. É, mas eu posso trabalhar em qualquer televisão, né, Bruninho? Tipo a Record, por exemplo? Eu disse televisão. Por exemplo, a manchete. Acho que você está um pouco desatualizada. Como assim? Não tem manchete. Eu estava ontem mesmo, passei pela Mesbla. Tinha na vitrine uma televisão ao lado de um fax. Foi? Foi quando, Fabrício? Terça, acho que foi em 88, talvez. Foi em 88. É, você sabe que o Bolsonaro é muito criticado. Qual o Bolsonaro? Meio que todos. Tu pode escolher qualquer, ali, ele é bem, as pessoas criticam muito ele. Não. O Bolsonaro que eu conheço é maravilhoso. Eu sei reconhecer quando um homem é do bem. Como é, Fabrício? Ah, desculpa. Ele tem muitas qualidades. Ele é gentil, elegante, fascista. Fala o quê? Fabrício. Fabrício, querido. Está comigo há 30 anos. Mas por que você aceitou, meu Deus do céu? Eu vou falar a linguagem do povo. Eu vou responder essa pergunta? Já sei. Qual a referência que o meu povo tem das novelas? Faço para essa câmera ou para aquela? Para qualquer câmera. Eu sei triangular para qualquer uma, se precisar. Só um minutinho. Fabrício? Ok. Vamos fazer a primeira? A primeira câmera, então? Tá bom. Ele falou que a maquiagem está melhor nessa. Ok? Vamos lá. Um, dois, três e... Eu quero dizer que aceitei esse convite por amor. Não vou ser a próxima vítima. Para defender a cultura nacional, vale tudo. Eu estou de corpo e alma nisso. Uga, uga! Explode coração, hein? Mesmo que o Brasil esteja dividido, metade me desejando bom sucesso. E a outra metade? Mandou o Otomano, o Cubanacan. Regina Duarte, senhoras e senhores. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer para todo mundo. Vamos dar um tiro de notícias pelo Big Brother Brasil. Vamos hoje a um giro de notícias pelo Big Brother Brasil. Estreou, a Rede Globo estreou essa semana, o novo Big Brother, que mistura pessoas anônimas com pessoas ainda mais anônimas. Disseram que até famosos, mas olha, tem famosos tão anônimos que eu não sei nem de onde eu não conheço. Minha mãe me ligou e disse, adorei a fazenda que está passando na Globo. Teve uma hora que o Thiago Leifert abriu a câmera lá dos famosos, dos VIP, e falou assim, eu vou chamar agora vocês só pelo primeiro nome. Eu fiquei com dó. Tirou a pouca fama que eles já têm. Parece que a Globo resolveu apelar, além de colocar youtuber e influencer, até um hipnólogo, pra, sei lá, hipnotizar o público. E funcionou. Eu assisti, dormi. Pela primeira vez, os participantes, inclusive, porque são famosos, até vão poder usar o celular pra alimentar o site do programa. Eles vão poder fazer fotos e vídeos, mas o aparelho não tem sinal de telefone nem de internet. Acho que é merchandising da Tim. Ou seja, a Globo deu um celular pra todos os Big Brothers. Vão ficar no mesmo ambiente, mas mexendo no celular, sem falar uns com os outros. Agora sim é um reality show. A prova da comida vai ser no Candy Crush. Antes de ir, eu queria falar pra vocês, estamos muito felizes de estar aqui esse ano de novo. A gente tá em cartaz com dois espetáculos, Um Milhão de Anos em Uma Hora, e o outro de improviso, toda sexta, no Teatro Nair Belo. Eu vou adorar que você prestigie a gente, isso também é um jeito de apoiar a gente que tá aqui. Esse ano vai ter Devagado Paloma, vai ter Chicó fazendo a Samara, vai ter... Nossa, que saudade da Dilma. Nossa! Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, até a semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.